Ri-co. Ponto final. Vamos para o número sete. Que mensagem nessa história quer passar? E aí, turminha? A gente consegue até trabalhar um pouquinho do líder aqui, não é verdade? O que é essa historinha que vai passar para a gente? Primeiro, honestidade. Na verdade, o vizinho, mesmo pobre, ele foi honesto e foi avisar que tinha uma mochila de moedas de ouro na tela do vizinho rico. Mas, e outra lição, outra mensagem que a gente pode também ver nessa história, que não se deve brincar com as pessoas querendo prejudicá-las. Porque o vizinho rico, ele foi maltoso, querendo prejudicar o vizinho pobre. Então, vamos escrever que não se deve brincar com as pessoas para querer prejudicá-las. Vamos escrever? Que não se deve brincar com as pessoas que não se deve brincar com as pessoas que não se deve brincar. brincar, brincar com as pessoas, com as pessoas, com as pessoas. Querendo que, querendo prejudicá-las. Pre-ju-di-ca, acento no A, hífen, prejudicá-las, ponto final, certo? Quem achou que a honestidade foi a maior mensagem, também pode colocar apenas honestidade. Certo, turminha? Agora, número oito. Eu vou ler para vocês e depois a Dilmaia vai corrigir em um tutorial. Com a ajuda do professor, releia o trecho da história. Onde nós estamos, turminha? Lá chegando, gritou, compadre, feche as portas e deixe apenas uma banda da janela aberta. Olha só esse trechinho. O que está pedindo na letrinha A? Pinte de amarelo todos os sinais gráficos que aparecem no trecho acima. Turminha, neste trechinho aqui, nós reconhecemos, não tem números, tem letras e sinais gráficos. Então, vocês vão identificar todos os sinais gráficos que tem no texto. Nós vimos aqui que tem acento agudo, tem vírgula, tem dois pontos, tem aspas abrindo e fechando uma frase, tem ponto final e tem um pontinho que chama ponto de exclamação. Então, peguem o lápis amarelo, tentem fazer sozinhos. É fácil, vocês precisam observar as letras. O que não for letra são os sinais gráficos. Pintem de amarelo que a tia Mária já vem com a correção. E aí, turminha, conseguiram identificar? Vamos lá, vamos fazer juntinho com a tia Mária a correção. Então, olha só, turminha, na palavrinha LÁ, em cima do A, nós temos um acento agudo. Então, eu vou pintar o acento agudo, que é um sinalzinho gráfico. LÁ, chegando, tem uma vírgula. A vírgula também é um sinal gráfico. Gritou, dois pontos. Olha só, dois pontos. Está nos avisando que alguém vai falar. Compadre, depois do compadre, tem o pontinho de exclamação, que expressa as emoções, espanto, alegria, admiração. Feche as portas e deixe apenas uma banda da janela aberta. E olha só, turminha, aqui no compadre, feche as portas e deixe as janelas, apenas as janelas, uma banda das janelas abertas. Vocês estão vendo que aqui em cima tem também um sinal gráfico? E fechando aqui também, são as aspas, está identificando a fala do personagem. Então, nós conseguimos identificar um, dois, três, quatro, cinco, seis sinaizinhos gráficos. Agora, na letrinha B, agora copia esses sinais nos quadrinhos abaixo. Olha só, o acento agudo, no LÁ, a vírgula, dois pontos, as aspas, o ponto de exclamação. E aqui no final, turminha, nós vamos fechar as aspas e o ponto final. E também o pontinho final. Conseguiram fazer? Vamos para a próxima. Continuando a nossa costila, turminha. Na página 27, número 9, represente com um desenho o seguinte trecho da história. Prestem atenção. Lá chegando, gritou, compadre, feche as portas e deixe apenas uma banda da janela aberta. O pobre fez o que o vizinho pedia. O rico jogou o sapo e gritou, agora fecha a janela, compadre. Olha que maldade, ele queria o quê? Que aqueles marimbondos que ele via dentro da mochila prejudicassem o seu vizinho. E agora, turminha, vocês vão desenhar este trechinho dessa história, aqui nesse espaço. Certo? A gente observou aqui, que nós estamos falando de uma casa, porque pediu para fechar portas, as janelas. Então, vocês podem desenhar uma casa, portas, janelas, como vocês podem desenhar essa mochila mágica. Olha só. E depois, turminha, nas linhas abaixo, depois escreva nas linhas uma frase para representar o que você desenhou. Então, faça um desenho bem bonito, bem caprichado. Desse trechinho aqui da historinha que a gente viu hoje. Escrevam, certo, pessoal? Espero que tenham uma boa atividade. Estou ansiosa para ver esse desenho de vocês. E vamos para a lição de casa. Turminha, agora vamos para o Para Casa, página 28. E olha que legal é tudo que a gente trabalhou hoje. Complete, número 1, complete a segunda coluna do quadro com o valor em centavos correspondente às moedas. Então, observem os valores aqui em centavos e coloquem o valor aqui. Fácil, né, turminha? A gente fez bastante isso hoje. Por exemplo, aqui, turminha, nós temos 5 centavos mais 10 centavos mais 5 centavos. Quanto que tem aqui? Fácil, né? Número 2, turminha, pinte de azul todos os sinais gráficos do trecho abaixo. Vamos lá? Tia vai ler junto com vocês. Acompanhe a leitura. Do lado de fora, o rico ouviu o som do metal e pediu. Compadre, abra a porta. E o pobre respondeu. Socorro, os marimontos estão me matando. E deu uma gargalhada. O rico foi embora, percebendo que o feitiço tinha se voltado contra o feiticeiro. Então, turminha, você vai pintar de azul os sinais gráficos que a Tia Mari explicou hoje para vocês. Combinado? Fácil, né, turminha? Então, boa lição de casa e até a próxima aula.